A dança teatro para mim é dançar a minha história, a história do meu corpo, minha memória, memória dos meus músculos, dos meus ossos, dos meus olhos. É dançar um inconsciente que nem eu mesma sei onde está, em que lugar está de mim e que é uma surpresa até para mim. A preparação de uma bailarina de dança teatro acho que é a própria vida. É dança teatro, é dança teatro, é dança teatro. E amanheceu como se vivesse sobre as águas. Se chegarem as gentes, diga que vivo o meu avesso. E há um vivaz escarlate sobre o peito de antes palidez. E linhos faiscantes sobre as magras ancas e inquietantes cardumes sobre os pés. Que a boca não se vê, nem se ouve a palavra. Mas há fonemas, sílabas, sufixos, diagramas contornando o meu quarto de fundo sem começo. Que a mulher parecia adequada numa noite de antes e amanheceu como se vivesse sob as águas, crispada. E agora vai sair o cabelo madrata das costas. Das costas, da câmera vai sair em direção à porta. Por trás do meu quarto. Isso. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.